Eu não tenho nem culpa, Deus diz, eu não preciso de culpa, eu vou mostrar que ele é meu servo, eu não preciso de culpa, eu não preciso de culpa, eu não preciso de sua mente, que o meu Espírito, o meu Espírito, esteja só na sua vida, que o meu Espírito, ele levanta a mão, 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 um profeta, levando a garçomia, entendendo aquele dia, que Deus não estava olhando para a aparência, mas Deus estava procurando um coração, levando a garçomia, decontando a batalha, É que quando o Espírito Santo de Deus, acha um coração, quando o Espírito Deus, acha um coração, acaba um tabu, um coração, e se volte para ele, aí não tem para Satanás, aí não tem para o destaque, aí não tem para a legião, aí não tem, não tem, não tem, sabe por quê? Porque Deus pega o teu amor e diz, não tem, 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 fica de pé, fica de pé, Deus está no arco para você machar, Deus está no arco para você machar, Aleluia Jesus, glória a Deus Chara e me cantarás, ele me cantou e me andarás, leva a magassu e me canta, vai machando aí, vai machando aí, ó, Deus está dizendo, você tem liberdade, não tem corrente com meus pés, não tem corrente com as duas mãos, então vai machando aí, vai machando aí, ó, o levando a magassu e me canta, vai machando aí, ó, enquanto você macha, Deus está ganhando a beleia, Deus está desfazendo o perfeito, uma culpa aqui, ó, Deus está desfazendo o perfeito, Pensa-me fazer a magia Pensa-me fazer a chaffa Pensa-me fazendo Deus fazia ter a verla por família Pensa-me a c seinem enganada por família Vai tua casa Vai tua casa Vai tua casa Leva um palco a tua casa E o historial pra tua casa Deus está me dizendo Eu estou caminhando Deus estou nos fazendo Tudo está no aço, tudo está no aço Temos agora com o pacto Me Shaun Me diz que para ophones Me diz hoje Me sabe se eu sou Deus o eu eu Amém. Amém.